Olá, saudações, bem-vindos a Dicas do Zé. Hoje eu quero falar com vocês sobre um livro espetacular, escrito por uma autora genial, O Incêndio de Troia, de Meryl Zimmer Bradley. Essa autora, hoje já falecida, fez muito sucesso nos anos 80, principalmente com a saga As Brumas de Avalon. Sua principal característica era deslocar o fotonarrativo e entregar o protagonismo a personagens femininas muito fortes. Ela pegava grandes sagas já consagradas da literatura e as recontava, que afinal, essas histórias eram muito antigas e os personagens masculinos recebiam proeminência na história. Então ela chegou e acabou com esse machismo estúpido e sem sentido, colocando as mulheres no seu lugar de destaque. Com inteligência, com sabedoria, com uma lucidez impressionante, essas personagens femininas mostraram o mundo ao que vieram. E com a guerra de Troia não foi diferente. Nós não devemos julgar com muita severidade os grandes clássicos, eles refletiam o espírito de sua época. Mas seria interessante mesmo dar uma pincelada rápida na Ilíada, de onde foi que chegou os relatos aos dias atuais dessa incrível guerra entre gregos e troianos. Bom, a Ilíada foi atribuída ao poeta grego Homero e trata justamente do último ano de conflito entre os gregos, também chamados de Acaios, e os troianos. Essa guerra, a princípio, parece que foi motivada pelo rapto de Helena de Troia. Quer dizer, ela na verdade é a Helena dos gregos, mas foi sequestrada pelo príncipe Pares. Então passou-se a ser conhecida como a Helena de Troia. E o marido da Helena, o rei Minelau, não aceitou o sequestro de sua esposa. E junto com o seu irmão Agamemnon e Aquiles, o Odisseu, grandes personagens da mitologia grega, partiram rumo ao conflito. Mas, na verdade, o que motivou mesmo esta guerra foram questões comerciais, já que Troia se localizava em um local privilegiado, onde poderia controlar a navegação no Mediterrâneo. Então eles cobravam altos impostos para a comercialização entre os povos. Os gregos queriam tomar Troia para si e passaram a cobrar eles mesmos os impostos. Então iniciaram esta grande guerra que ficou conhecida através dos tempos. E Meryl Zimmer Bradley, o que ela fez? Pegou esta saga e deu um novo ar para ela. Refrescou esta história, trouxe para os dias atuais e deu justamente a Cassandra, uma das personagens pouquíssimas vezes mencionadas na Elida, um papel de destaque. Aqui no incêndio de Troia, nós conhecemos Cassandra desde a sua infância, quando ela foi entregue à sua tia, a rainha das Amazonas Pentesiléia, que foi treinada como guerreira. Aí aqui surgem algumas questões que são realmente relevantes. Cassandra, ela tinha um pendor muito forte para as artes da guerra, pela liberdade nas planícies, vivendo junto com suas irmãs Amazonas. Mas devido a determinados compromissos em relação à realeza, ou mesmo em relação a determinados fatores religiosos, ela foi obrigada a viver cercada entre quatro paredes da cidade de Troia. Então aí, a autora já nos mostra o conflito entre os interesses pessoais femininos, com o espírito de uma época que direcionava a mulher a cumprir determinadas obrigações. Mas Cassandra nunca foi passiva. Então essa personagem, ela é excelente. Bom, Cassandra assume então o manto de sacerdotisa de Apolo, e ela inclusive possui o poder da vidência. Só que imagine, ela vive em Troia, uma cidade que nós já sabemos que é uma cidade condenada. Então suas visões não são nada agradáveis. Então ela só profetiza catástrofe, destruição, incêndios, e acaba sendo mal vista, malquista em todos os lugares que ela frequenta, inclusive na casa do pai dela, o rei Primo. Então é uma personagem assim muito forte, que sofre pressões por todos os lados, uma vez que ela tenta avisar os seus conterrâneos do imenso perigo que se aproxima, ela tem uma visão aterradora, por exemplo, de que em frente à Troia, na Bahia, surgem inúmeros navios, ela tem um vislumbre do mar, simplesmente coalhado de navios, e nuvens escuras surgindo no horizonte. Essa visão desaparece, e aquilo a incomoda durante muito, muito tempo. Era o prenúncio da Guerra de Troia. E no decorrer da história, além de todas as questões levantadas, referentes a um conflito, ao cerco da cidade, ao sequestro de Helena, à disputa pelo poder entre os irmãos, Heitor, Pares e outros irmãos que almejam o poder do rei Primo, porque ele já é um rei idoso, a autora se aproveita para nos direcionar em relação a algumas questões muito importantes. Por exemplo, em relação à fé nos deuses, se na Ilíada a presença dos deuses é inquestionável, eles estão ali participando do conflito, fazendo com que, ora um lado, saiba-se vencedor, ora outro, consiga proeminência na batalha, ou então o surgimento de pestes, que destroem os campos de batalha, os acampamentos dos Acaios, dos gregos, então estão ali os deuses muito presentes e atuando diretamente no conflito. Já aqui no incêndio de Troia, a autora, ela nos deixa margem para questionar a existência desses deuses. A própria Cassandra, que é uma sacerdotisa de Apolo, ela vê uma peste que assola o acampamento dos Acaios, não uma intervenção desse deus, que também é conhecido como o agressor de longe, porque ele utiliza arco e flecha. Então, se na Ilíada mostra-se Apolo flechando os Acaios e com isso disseminando a peste, a Cassandra aqui no incêndio de Troia, ela pensa que essa peste, essa doença, foi causada mais pela falta de higiene dos acampamentos gregos, do que pela intervenção de um deus em si. Então, esse questionamento é muito interessante. E a gente vê a gradação de fé em relação às camadas sociais. O povo, considerada nesse livro a classe mais baixa, tem uma fé cega nos deuses. Já os sacerdotes, as sacerdotisas, elas acreditam nos deuses, mas questionam e muitas vezes se utilizam de artifícios para suprir a falta de um deus em um determinado momento, seja manipulando as serpentes ou utilizando vestimentas que se assemelham ao deus Apó. Com isso, elas conseguem manter o seu status de intermediárias entre os homens e as divindades. E os reis, os grandes guerreiros, eles mal acreditam nos deuses. Então, é interessante ver esse contraponto. E junto com isso, nós temos a questão feminina muito forte. Cassandra também fala, inclusive, da deusa Atena. Ela diz que essa deusa, com certeza, foi inventada pelos homens. porque ela não é nascida de uma mulher, ela surgiu da cabeça de Zeus. Ela é considerada, apesar de ser uma guerreira, ela é considerada protetora do lar, é extremamente prendada, sabe tecer, sabe, é uma deusa virgem. Então, Cassandra diz que ela foi inventada pelos homens como uma espécie de esposa perfeita. Uma deusa feminina criada por mentes masculinas. Então, Meryl Zimmerbride, ela vai jogando questão em cima de questão. E se muitas vezes se utiliza de alguns estereótipos do feminino e do masculino, na sua grande maioria, essas ideias são debatidas com muita lucidez. Então, O Incêndio de Troia é um livro completo. Não só é um livro de aventuras, onde a narrativa flui de forma fantástica, as batalhas, o cenário, toda a ação é muito bem desenvolvida, mas como nós entre linhas, muitas vezes, mesmo diretamente assim na nossa frente, são apresentados temas muito importantes e pertinentes já ao nosso tempo. Cassandra, por exemplo, ela faz escolhas. Chega um momento que a despeito do que o suposto destino foi escrito para ela, ela enfrenta esse destino. com sua força, com sua perseverança, sua personalidade, ela procura seguir o caminho que seu coração escolheu. E isso numa época onde a mulher não tinha voz. Então, isso é um mérito muito importante para essa autora que conseguiu fazer com isso uma renovação de ideias em relação a esses grandes clássicos sem perder o respeito a essas histórias que atravessaram séculos e séculos e séculos. Um outro ponto muito importante deste livro aqui é o tratamento mais realista que a autora dá a determinados fatos mitológicos. Hoje, muitos autores estão dando esse tom verídico às suas histórias, inclusive no cinema. Optam agora por mostrar de forma mais crível determinados fatos. Só que Meryl Zimmer Bradley já fazia isso nos anos 80. Então, por exemplo, não só a questão dos deuses quando ela questiona a intervenção dessas divindades no cotidiano das pessoas, a necessidade de oferecer sacrifícios para essas divindades, mas também até determinados personagens mitológicos aqui ela procura dar uma explicação mais racional. Por exemplo, o herói grego Aquiles ela vê o Aquiles como mais como um assassino sanguinário do que como um grande guerreiro. inclusive aquela questão da invulnerabilidade do Aquiles ou palavra difícil a questão da invulnerabilidade do Aquiles e o seu famoso calcanhar ela dá uma melhor explicação possível para esse fato. Foi sensacional. Os centauros por exemplo são criaturas mitológicas metade homem metade cavalo que a Cassandra encontra durante o seu período em que ela viveu com as Amazonas ela também dá uma explicação muito racional para a existência deles inclusive eles não são realmente homens cavalos. E seguindo essa linha ela vai procurando dar um tom muito realista a esta saga mitológica isso foi muito bacana nesse livro. Então além de todas as questões aqui muito importantes levantadas no incêndio de Troia a autora nos passou uma saga de aventuras espetacular mas muito muito lúcida muito sensata inclusive a entregar a narrativa aos olhos femininos a autora nos mostra que a guerra o conflito bélico para poucos ele pode ser muito lucrativo em termos de dinheiro ouro poder mas que para a grande maioria das pessoas o conflito armado só traz dor destruição e morte e isso é muito bem representado no sofrimento do povo de Troia por sofrer um cerco de tantos e tantos anos e a Cassandra é a testemunha ocular desses eventos trágicos. Então o incêndio de Troia é um livro completo essencial inclusive para repensarmos o nosso tempo que ainda precisa de muita muita mudança na forma de ver a nossa sociedade como um todo uma sociedade mais igualitária. Bom incêndio de Troia de Merion Zimmer Bradley eu indico para vocês se curtiram deem um joinha se ainda não se inscreveram no canal se inscrevam e até o próximo vídeo pessoal até mais tchau tchau